olá pessoal tudo bem com vocês começando mais um vídeo para o canal no vídeo de hoje vou mostrar algumas plantas em vasos recicláveis começando aqui pelo meu girassol que está abrindo flor está no chão aqui eu tenho couve em um balde de tinta meus cactos dos cactos numa bacia que eu reciclei essa caixa de madeira fiz um berçário pote de sorvete eu plantei erva cidreira aqui nesse pote de sorvete eu plantei manjericão aqui nessa jarra eu plantei pimenta biquinho na outra jarra eu plantei mais pimenta biquinho aqui nesse balde de tinta eu plantei urapronobis olha como estão meus replantes de boia planta peixinho era de boia variegata meu chifre bromélia sambambaias meus flores azuzinhas gerânio meus beijinhos olha o meu pé de pimenta como está carregado e maduroso aqui eu plantei orquídea no coco mais bromélia no coco minhas orquídeas estão com haste mas não abre as flores olha o meu beijinho branco como está lindo do planta suspiro beijinho beijinho laranja plantanas raloxoe tomate gerânio meus gerânios aqui eu plantei tomate num balde reciclável aqui no tapuair cebolinha e salsinha no tapuair que quebrou nessa caixa eu plantei hortelã manjeronas olha vai abrir flor da minha flor de maio aqui aqui era um cofrinho coloquei essa 11 horas na garrafa pet eu coloquei essas suculentas olha como estão lindas pote de sorvete garrafa pet mais garrafa pet aqui aqui é uma jarra esse aqui é um vidro de amaciante esse é de candida esse é de danone olha todos recicláveis esse aqui é de garrafa pet pote de sorvete pote de sorvete garrafa mais pote de sorvete plantando e reciclando além de você tá embelezando a sua casa você está ajudando o meio ambiente reciclando aqui é mais um balde de tinta aqui é mais um balde de tinta com comigo ninguém pode e espada de São Jorge aqui é um vidro de reciclável uma lata até as madeiras até as madeiras eu reciclo aqui é um suporte de pôr garrafas isso aqui é uma garrafa pet isso aqui é um pote de requeijão meu camada amarelo que lindo garrafa pet E as plantas não deixam de ficar lindas, mesmo sendo em vasos recicláveis. Garrafa pet. Esse aqui é um vaso de cimento que eu fiz com a minha lança São Jorge. Comigo ninguém pode. Planta alumínio. Esse daqui era um copo de um liquidificador. Mais garrafa pet. Esse daqui era uma garrafa de candida, eu cortei. Coloquei minha cruza. Esse aqui era um tapuero que quebrou. Aí eu plantei minha jade. Lambarei roxo. Coração emaranhado. Meu cacto, orelha de Mickey. Mais suculentas. Colher de prata. Cactos. Olha que linda a minha calanchoe. Bariê gata. Cactos. Mais cactos. Tá muito lindo. Minha rosinha do sol verde, minha rosinha do sol bariê gata, abacaxi roxo, mini, rosa do deserto, planta zíper. Olha meus arranjos que eu fiz, que lindo. Olha esse. Também tá num pote de sorvete. Esse tá num pote de paçoquinha. Gerânios. Gerânios. Begonhas. Mais begonhas. Asparga alfinete. Esse daqui também é de cândida. Minhas begonhas lindas, maravilhosas. Esse daqui era um filtro. Era um filtro de água. Eu reciclei. Esse aqui era uma lata de tinta. Também reciclei. Todos com begonhas. Esse aqui era uma lata de leite. Olha que linda. Plantando e reciclando. E ajudando o meio ambiente. Esse aqui era um pote de creme. Foi feito pintura à mão. Olha a minha lindona. Espada de chão Jorge. Lambari. Mini rosas. Planta confete. Suculentas. A minha chuva de prata. Muito linda. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Se gostarem. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal. Desde já eu agradeço. Olha a minha Jade. Que eu coloquei num ponte de sorvete. Fiz várias mudas. Desde já eu agradeço. Obrigada a todos. E Deus abençoe. Curte, comente, compartilhe. E se inscreve no canal. Para ajudar a crescer o canal. Desde já eu agradeço. Obrigada a todos. E Deus abençoe. 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 E Deus abençoe.